Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Vamos lá? A área de linguagem, confrima, revisão, segmentação das palavras e regularidade do E e do O. Mas antes da nossa aula, vamos para uma leitura, a magia do alfabeto de Eliardo França. Num lugar não tão distante, existia uma família muito grande e unida, a família alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eles moravam no castelo encantado da Fada Rosa, viviam felizes e brincavam muito. A Fada Azul, do castelo dos números, convidou as letras para uma festa, mas a Fada Rosa não deixou elas irem porque iria chover. Algumas saíram escondidas e foram à festa, e outras ficaram às vogais. Q, N, R, S, T, T Foram algumas das consoantes que foram escondidas para a festa. Quando voltava, caiu uma tempestade com raios e trovões. Um raio caiu na letra H e ele ficou mudo. As outras letras ficaram muito assustadas. Ao chegarem de volta ao castelo, levaram uma bronca da Fada Rosa, que lhes deu um castigo. Nunca mais teriam um som próprio. Sempre teriam que ter uma vogal acompanhando-as. A, E, I, O, O E foi assim que surgiram as vogais e as consoantes. As vogais, você já conhece. A, E, I, O, U E as consoantes B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z E aí, gostaram da nossa história? Pois é. E a nossa história foi de Eliardo França. Como tudo começou? Como foi que as letrinhas começaram a ter um som diferente a partir do momento em que a Fada Rosa deu um castigo para as consoantes? Andar sempre unidinhas com as vocais. Para a nossa aula de hoje, nós temos as nossas regrinhas de escrita. Início de frase e nomes próprios, letra maiúscula. As sílabas com o som de I fraco no final, escrevemos com a letra E. Só escrevemos com I ou U, se o som for forte, tipo jabuti, caju, caqui, urubu. O final de toda frase precisa de uma pontuação. Você lembra os pontos que nós estudamos, os sinais de pontuação que nós vimos durante todo esse percurso? O ponto final, a vírgula, dois pontos, o travessão. Os dois pontos nós vimos nos contos, nas histórias, nas fábulas, em texto, onde tem o narrador. E os dois pontos dão a introdução de quando o personagem vai ter o seu pronunciamento, a sua fala dentro do texto. O travessão é usado nessa hora, depois dos dois pontos. O travessão é a fala dos personagens. Sinaliza onde os personagens estão dialogando, conversando, se manifestando dentro da história. As sílabas com o som U fraco no final são escritas com a letra O. Jeito, carinho, amigo. Ao ouvir a pronúncia da palavra, achamos que foi escrita com a letra U no final. Mas não foi. Quando tem esse som de U fraco, vai ser escrito com a letra O. Vamos lá. Dica. Toda vez que a palavra terminar com U fraco, você vai escrever com a letra E. Mas, se o som for forte, de I forte, você vai realmente escrever com a letra I. Vamos ver? Eu trouxe alguns exemplos aqui. Aí você fala bem assim. Aí, Pró, parece mesmo com a letra I. Verdade. O som e a forma dos nossos lados, lembra? Parece que é com a letra I. Mas, se você prestar bastante atenção na dica, e agora nas frases seguintes, nas palavras, olha só. Caqui, jabuti, abacaxi. Essas palavras tiveram na última sílaba o som mais forte. De I forte. Ó, siri. E o som, ele quer sair como se estivesse querendo crescer. É um som forte, mais agudo. Já as primeiras palavras, que a Pró destacou as letras E em azul, lembra um som de I, mas branco, assim, mais fraquinho. Então, essas palavras, nós escrevemos com a letra E. Marcele, sorvete, tapete, patinete. O que será que essas palavras têm a ver? Quando a Pró fala que tem que prestar atenção na sílaba, em todas as sílabas. Nós vimos na sílaba final, aquelas primeiras palavras. Essas são as sílabas mediais. As sílabas que estão no meio das palavras. Marcele, sorvete, tapete, patinete. São as mesmas palavras, não é verdade? Mas a sílaba que eu destaquei para mostrar para você a diferença da pronúncia e do som, não são as mesmas. Na primeira coluna, a Pró separou uma sílaba medial, no meio. Na segunda coluna, a Pró separou a sílaba final. Você consegue perceber a diferença do som, da pronúncia, dessas sílabas? Marcele, o C, a letrinha E, é um pouco mais forte do que o Lê. Marcele, você ouve e acha que é com a letrinha I. Mas nós precisamos utilizar as regrinhas da língua portuguesa para escrevermos as palavras corretamente e escrevermos melhor. As sílabas do meio, nós tivemos a letrinha E, forte. Marcele, sorvete, tapete, patinete. Essas sílabas estão com a letrinha E mais forte. Nesta aqui, Marcele, sorvete, tapete, patinete. Temos uma última sílaba, um som de I fraco. Então, nós vamos escrever com a letra E. Aí, agora nós vamos praticar com E ou I. Nós temos alimentos frescos, alimentos de geladeira, alimentos de dispensa ou do armário e produtos de limpeza. E nós vamos completar essas palavras com a sílaba que está faltando, mas nós vamos prestar bastante atenção se elas serão escritas com a letra E ou com a letra I. Alimentos frescos, nós temos tomate, espinafre, carne, abacate, alface. Ah, Pró, o som da letra I foi mais fraco, justamente. E qual é a letra que nós vamos usar? A letra E, nos alimentos da geladeira, que precisam de geladeira. Nós temos sorvete, iogurte, leite e siri. Qual foi a intrusa? Isso, siri. Foi a única que foi escrita com a letra I. Sorvete, iogurte, leite. O som, na última sílaba, foi um I fraco. Então, nós escrevemos com a letra E. Já a palavra siri tem o som mais aberto, mais forte. Então, nós escrevemos com a letrinha I. Os alimentos da dispensa, nós temos azeite, espaguete, vinagre, chocolate, abacaxi, maionese. E o que nós vamos fazer? Identificar a intrusa. Qual foi a única palavrinha que nós utilizamos da letra I? Abacaxi. Por que que abacaxi foi escrito com a letra I, turminha? Apro, porque tem o I forte. Muito bem. Isso mesmo. Lembra a regrinha, pratica a regrinha. Assim, você vai escrever as palavras com a maior facilidade, sem ter dúvidas de qual letrinha você deve colocar ali. Vamos para os produtos de limpeza. Amaciante. E nós temos o balde. E ali também tem a palavra aromatizante, que deixa o ambiente perfumado. Tivemos alguma palavrinha com a letra I? Todas foram escritas com um som de I fraco nas últimas sílabas. Som de I fraco, letra E. Som de I forte, letra I. Agora nós vamos passar para outras palavras. Você vai ler comigo? Papo. Papo. Marreco. Poleiro. Cavalo. Poço. Galo. Pedaço. Genipapo. Genipapo. Engasgado. Papo. Moço. Gato. A mesma coisa acontece com o som da letra O e da letra U. Se o som for de U fraco, vamos escrever com a letra O. Na pronúncia das palavras, nós sentimos na boca e percebemos, ao ouvir as palavras, se o som é mais forte, mais alto, agudo, ou se ele é mais baixo, mais branco. Quando você fala o menino, menino, você pensa e fala, eu acho que é com a letra U. Mas, de acordo com a nossa regrinha, se o som for de U fraco, escrevemos com a letra O. Por isso que a Pró trouxe todas essas palavras, para vocês falarem e perceberem. Vamos lá, ó. Pato. Marreco. Poleiro. Cavalo. Poço. Galo. Pedaço. Genipapo. Engasgado. Upapo. Moço. Gato. Realmente, parece com a letra U. Mas, como o U está fraquinho, mais suave, escrevemos todas elas. E as outras palavras que existem, com a letra O. Péu. Réu. Plebeu. Chapéu. Dou. Péu. Pau. Eu. Grau. Péu. O que essas palavras têm tão diferente da lista anterior? Tabu. Peneu. Meu. Nau. Museu. Saiu. Tchau. Véu. Chuchu. O final das sílabas é parecido com a anterior, com aquela lista anterior? Ou tem alguma diferença no som, na pronúncia? Você percebeu na sua boca alguma mudança quando você falou as sílabas? Falou as palavras? Se o som do U for forte, nós escrevemos com a letra U. O menino caiu. Menino. Você acha que é escrito com U, porque não é um O forte no final da sílaba. Mas, menino, como você já viu a escrita e percebeu a pronúncia, o som na última lista, menino, a sílaba final tem o som de U fraco. Então, nós escrevemos com a letra O. Aí, caiu. Olha a diferença na pronúncia. Caiu. O U está mais forte no final da sílaba. Então, essas palavras e as sílabas possuem um som mais forte da vogal U, vai ser escrita realmente com a letra U. E nós vamos fazer agora uma listagem de palavras que tem som de U, mas são escritas com a letra O. Menino, trabalho, carro, respeito, caderno, prato, moreno, baralho. Quando nós falamos essas palavras, a sílaba final delas parecem que são escritas com a letra U. Mas, o som é de U fraco, por isso que a pró escreveu todas elas com a letra O no final da sílaba. Remo, estojo, armário, amigo, vidro, idoso, preto, feriado. Percebeu a diferença? Isso mesmo. Então, a partir de agora, todas as vezes que você fizer a tarefinha, basta recordar as regras. Percebeu que as regras são pequenininhas, bem curtinhas? São fáceis da gente aprender. Se você ficar lembrando da regrinha e praticando todas as vezes em que você for escrever uma palavra, você vai perceber como escrever é tão gostoso. E, principalmente, nós tomamos o gosto tanto da escrita quanto da leitura, quanto mais praticarmos. Quanto mais você lê, mais você quer ler. E quanto mais você escreve e percebe que está escrevendo direitinho, de acordo com as regrinhas, você vai tomar muito gosto e vai querer escrever os seus próprios textos, seus próprios livros. Então, turminha, a nossa aula terminou. Um beijo no coração e até a próxima.